Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira e estamos no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o novo cartão da Caixa Econômica Federal o cartão com a bandeira JCB um cartão único que é controlado pela bandeira JCB é sobre esse assunto que iremos estar aqui no canal hoje o cartão JCB é bandeirado então ele é um cartão como esses cartões que nós conhecemos da Visa, da Master, da Meme Express agora esse controlado pela bandeira JCB é um cartão considerado único ele vem com essa variante único internacional com a renda mínima de R$2.500 preferencialmente eles exigem essa renda não significa que se você tiver uma renda de R$1.000 não conseguirá ter o cartão o mínimo que eles exigem é uma renda de R$2.500 que é considerado pela variante Gold o cartão é um cartão internacional único com essa renda também é considerado pelos outros cartões como um cartão variante Gold para solicitar o cartão é um cartão que é emitido pela Caixa Econômica Federal portanto os benefícios que vêm do cartão é o cartão beneficiado pelo JCB uma parceria JCB pela bandeira e não pela Caixa Econômica Federal e aí eu vou falar para vocês alguns benefícios solicitando esse cartão se vale a pena ou não vamos acompanhar então na tela do vídeo a renda referencial é a partir de R$2.500 é um cartão internacional e também terá análise de crédito o limite mínimo exigido pelo banco é R$3.000 então você já pega um cartão sabendo que o limite mínimo pode ser de R$3.000 ele tem sistema rotativo como os outros cartões pode parcelar também a anuidade do titular do cartão é R$310 em 12 parcelas a anuidade do adicional 50% de desconto e parcelado em 12 vezes a cobrança da anuidade somente ocorrerá após o desbloqueio do cartão programa de pontos da Caixa então o cartão Caixa JCB único também participa do programa de fidelidade da Caixa Econômica e os pontos podem ser transferidos para o TudoAzul, para o Esmaivo Múltiplos Fidelidade, Vitória e mais, Caixa Mais Vantagens Amigo da Avianca esses são os pontos que você pode transferir para os parceiros é um cartão de origem japonesa ele tem parceria com o app Gloobster que te dá além de 30% de desconto no valor total da conta isenção da taxa de reserva em mais de mil restaurantes programa de pontos da Caixa que também os pontos vão para lá pode ser comprado pode fazer compras pela internet com esse cartão também os documentos para solicitar esse cartão é o CPF RG com o programa de renda e residência esse cartão a cada dólar um dólar gasto você ganha 1,3 pontos por dólar anuidade é 310 como eu já falei adicional com 50% de desconto ele chama-se cartão Caixa JCB único ele é meio dourado então ele puxa muito para o lado do cartão gold então o benefício mesmo que eu vi do cartão é a pontuação que a cada 1 dólar você ganha 1,3 pontos diferente do gold que você ganha no caso eu estou falando da Caixa Econômica diferente do cartão gold da Caixa Econômica e Internacional que pontua 1 ponto a cada dólar gasto e o cartão elo mais o elo mais que seria o gold da elo 1,2 pontos por dólar gasto e já o JCB 1,3 por dólar gasto o plátino da Caixa 1,4 e o grafite da Caixa 1,6 então o JCB ele passa o cartão tudo azul ele passa o cartão nacional passa o cartão internacional passa o cartão gold e passa o elo mais da Caixa e aí ele é o quinto cartão com a melhor pontuação 1,3 por quê? porque o cartão tudo azul o cartão nacional não pontua o Internacional 1 ponto o gold 1 ponto o elo mais 1,2 e o JCB 1,3 e o próximo 1,4 o plátino então é um cartão com uma pontuação boa para esse banco então considerando a pontuação do cartão perante os cartões que ele tem na categoria o JCB ele se torna um bom cartão o problema é que esse cartão ele não é aceito em todos os estabilizantes marciais mesmo a maquininha aceitando o estabilizante pode falar que esse cartão não aceita por quê? porque tem outros fatores aí que aí eu não vou entrar em detalhe como que funciona para o estabilizante receber e receber passar o cartão e depois ter que receber esse crédito que demora aí 30 dias para o estabelecimento receber não pode acontecer desse cartão não aceitar só estava aceitando que eu me lembre na maquininha da Cielo tá? e entrando na rede então pode acontecer de vocês passarem na maquininha e não estar ativado essa bandeira aí e solicitando o cartão agora o adicional adicional terão no 6 primeiro mês a isenção da primeira anuidade também terá muitos descontos em restaurantes japoneses os clientes com esse cartão poderão acessar também as salas VIPs JCB Plaza essa imagem que está aparecendo no vídeo para vocês aí então os clientes terão acesso ao JCB Plaza sala VIPs espalhado pelo mundo afora aí não é verdade? esse foi o vídeo de hoje diferente ao cartão JCB único lançamento no Brasil né pela JCB e também na América Latina o primeiro cartão emitido japonês aqui no Brasil pela empresa JCB pessoal vamos abraço então abraço de hoje vai para o Carlos Antônio de Ribeirão Preto um grande abraço para você meu amigo o Marcos Rodrigues Jaguariuna um grande abraço para você meu amigo o pessoal de Porto Seguro ligadinho aqui no canal um grande abraço para todos vocês também pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo até o próximo e com Deus